Por conta deste mês dedicado às vocações, hoje no nosso Bons Conselhos, nós vamos falar sobre a vocação familiar e sua importância para o serviço na igreja. Para isso, nós vamos conversar com a Lucilene e o José Ronaldo, eles que são coordenadores arquidiocesanos do setor pré-matrimônio. Sejam bem-vindos ao programa Em Tuas Mãos. Então, eu gostaria de começar com a Lucilene, que ela me falasse o que é a vocação matrimonial. É um dos sacramentos, e a vocação matrimonial é uma vocação do casal, homem e mulher. Então, Deus criou homem e mulher para que tivesse esse encontro, encontro vocacional, encontro de matrimônio. Então, é uma vocação importantíssima, porque é uma vocação que está a serviço da comunidade. Nós casamos, nós temos planos de ter filhos, e os nossos filhos são criados à imagem e semelhança de Deus, porque nós, como casal cristão, temos que ter esse discernimento, que estamos criando pessoas, cidadãos, para serem pessoas boas. Então, assim, o sacramento do matrimônio, ele nos propõe a isso, sermos, né, é um serviço da igreja para a comunidade. Então, no momento que a gente casa, recebe o sacramento, nós temos consciência que somos casais que estão à disposição da nossa comunidade, né, para servir, para educar os nossos filhos na fé cristã, e também levar a palavra do Senhor a outros casais, a outras famílias que estejam precisando da palavra do Senhor. E como, então, ter essa compreensão, né, de que os casais, eles estão a serviço da comunidade? Primeiramente, o testemunho, né, não precisamos só ser pessoas que vão à igreja, que vão à missa, e sim testemunho dentro da comunidade, dentro da sua paróquia, como casal que leva a palavra do Senhor. Sendo esse exemplo, né, dentro da sua comunidade, os outros jovens, os outros casais irão perceber em você que você é diferente. Então, essa diferença chama a atenção para que você seja também exemplo dentro da sua comunidade. Então, nós temos que ser esse casal diferente, né, diferente não de ser orgulhoso, de ser melhor que os outros, não, diferente no entender o que Cristo quer do casal, o que Cristo quer do sacramento do matrimônio. É como a Lucilene falou, né, que o sacramento do matrimônio, ele é algo importante na vida do ser humano. E a vocação matrimonial, ela se dá nisso, baseada nisso. A gente pode olhar que o Papa Francisco, ele tem frisado bastante em relação à família. Como levar a família à igreja? Como temos que conseguir levar a família à igreja? Para nós, que nós somos cristãos, há essas dificuldades, mas temos que perseverar, junto como casal. É uma prova que nós temos que ser mais fiel ao sacramento do matrimônio. Isso sim. Então, a vocação matrimonial requer isso e muito mais coisa. Nós temos nossas escrituras sagradas que nos orientam bastante como ser um casal cristão. Livros maravilhosos. Quem quiser se aperfeiçoar bem, baixe lá no Amor de Letícia, que lá no capítulo 4 ao 5 diz tudo sobre o sacramento do matrimônio, como viver verdadeiramente esse sacramento do matrimônio. Ronaldo, e quais são os principais desafios enfrentados pelos casais para inserirem as suas famílias nesse serviço à comunidade, à igreja? O que a gente vê bastante hoje é que nós viemos de uma fase ruim, que foi a pandemia. A gente olha muito dentro da nossa comunidade e ela clama muito pelo socorro, nossos casais. E essa pandemia afastou tantos os casais como pessoas mesmo das nossas igrejas. Mas aos poucos, aos poucos, a gente está retornando. E nós, como casal cristão, nós temos essa missão de resgatar esses casais. Então, Lucilene, vocês fazem parte da coordenação do setor pré-matrimônio, né? Conta como é, então, esse preparo que vocês fazem com esses casais que estão se preparando para servir a Deus enquanto família. Nós temos no setor pré-matrimônio a formação dos nubentes, né? Essa formação a gente conta com o testemunho de casais. Nós temos formações de um fim de semana, que a gente é voltado para esses jovens que estão buscando o sacramento do matrimônio. Dentro dessa formação, a gente tem determinados temas que a gente coloca para esses jovens para que eles entendam realmente o valor do sacramento do matrimônio da forma como é colocado por esses casais que já têm essa vivência, né? Então, essa é uma das funções do setor pré-matrimônio. Também nós acompanhamos as gestantes desde o pré-natal, quando elas estão ainda grávidas. Acompanhamos as pessoas, os jovens, né? Com encontros de namorados, para que eles realmente tenham essa consciência de que seja um namoro cristão, para que venha desenvolver depois, dentro do seu sacramento, o que é realmente o valor do sacramento do matrimônio. Então, são esses momentos que a gente tem para que os jovens entendam realmente qual é o valor do sacramento do matrimônio. Lucilene, e para quem está nos acompanhando agora, então, qual o conselho que você dá para que esses jovens que estão há muito tempo já num relacionamento, eles busquem realizar esse sacramento? Porque a gente vê, dentro dos nossos jovens, que eles estão buscando muito namoro, namoro descartável, né? Um namoro que não tem valor. Buscando muito as mídias sociais, aquelas pessoas que estão no auge, aquelas pessoas que são bonitas esteticamente, e depois se decepcionam, porque o que realmente vale é o ser, né? É o que é que você é como pessoa, personalidade, caráter, e isso é o que importa. Então, a gente orienta os nossos jovens para que eles percebam realmente naquela pessoa se esse jovem é realmente sua alma gêmea, se se complementam. Diferenças vamos ter, mas se realmente dá para a gente conviver com essas diferenças, porque ninguém é perfeito, né? Todos nós temos nossas imperfeições, e quem busca príncipe ou princesa não vai encontrar, porque pessoas são cheias de efeito. E aí a gente busca conhecer se é cristão, se é da nossa religião, né? Para não ter muita diferença, para que esses jovens, eles consigam realmente sacramentar esse namoro dentro da nossa igreja, conforme o que orienta os nossos documentos. E uma das propostas que nós temos hoje dentro do setor pré-matrimônio, né? Para resguardar mais, valorizar mais o sacramento do matrimônio, porque as formações desse jovem, eles são feitos em um final de semana. E a nova proposta colocada pela Pastoral Familiar Nacional, né? É o itinerário, que vai deixar de ser um final de semana e vai ser nove meses de encontro. Aí você me pergunta, mas por que nove meses? Como é que você vai viver uma vida toda dentro do sacramento do matrimônio, com uma formação só de um final de semana, de um sábado e domingo? Então nove meses é um tempo suficiente, se realmente aquele casal de jovens tem a vocação pelo matrimônio. E é importante que isso seja já colocado na nossa diocese, porque vai melhorar mais a qualidade dos casamentos, dos sacramentos do matrimônio. E é isso que a gente vê. Então o nosso recado hoje vai para o nosso jovem, que realmente o sacramento do matrimônio é algo bastante importante na nossa vida. Deus casou-se com a igreja e nós casamos com Deus. Então a nossa principal noiva hoje é a nossa igreja. Temos que conservá-la e conservá-la assim no amor de Deus. Deus não quer nada mais da gente, é só amar um ao outro. O Dom Jacinto, quando ele fala no cajado, sempre nas missas dele, que ele coloca o cajado com o pastoreio, a minha Lucilene, minha esposa, sempre ela diz que aquele cajado, quando a gente consegue o sacramento do matrimônio, ele vem para nossas mãos, porque Deus nos confiou aquele sacramento a gente. Então o sacramento para nós é uma vocação importante. E como os casais podem fazer essa doação, um ao outro, e também em conjunto doar-se à igreja, à comunidade? A doação do casal, ela vem em pequenos detalhes, desde o amanhecer, na ajuda, na lida dentro de suas casas, desde o decorrer do dia e também dentro da sua comunidade, e à Santa Missa, aos domingos, participar das movimentações religiosas dentro da nossa comunidade, que é bastante. A nossa igreja, como diz a Mestre, ela é grande. Os operários são pouco. E esses casais novos, ou os que já são, que já têm um sacramento do matrimônio, eles são uma mão de obra importante, porque a família necessita do Senhor. O Senhor é a nossa base. Se nós não temos Jesus em nossa base, ela se desmorona. A gente fica sem rumo. É por isso que muitas vezes, muitos casais, que têm posses, que têm bens, mas eles não são felizes. Quando eles passam a conhecer esse amor de Deus, quando eles passam a viver verdadeiramente o sacramento do matrimônio, eles vão perceber a vocação matrimonial e se doar mais à nossa igreja. Quando eu falo da nossa igreja, a nossa igreja é templo também, e a nossa igreja é comunidade. Então, Ronaldo, Lucilene, muito obrigada por participarem aqui do programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão importante para a nossa igreja. O prazer foi nosso. A gente agradece que esse programa sirva para que os jovens percebam quão é importante o sacramento do matrimônio. agora se inscreva no nosso̶. Não deixe seu som toato com o professor, mas mobiliza o hem, não deixe seu organismo,